Um vídeo informativo aqui no seu canal Curb Hard News E galera é o seguinte, neste vídeo um inscrito me enviou lá no comentário Falou e depois ele enviou para mim pelo e-mail o print que ele recebeu do Omni Do Omni Banco que oferece um cartão da bandeira Visa sem anuidade É o mesmo Omni que emite os cartões de atrigue que tem anuidade Mas os cartões da Omni não tem anuidade Inclusive eu tenho vários vídeos falando sobre ele Eu tenho um cartão de crédito da Omni com limite legal Gosto muito da Omni, tanto do Banco quanto do Trig São um dos melhores cartões que eu tenho Eu tenho vários cartões, mas um dos melhores que eu tenho Ele está ali no hall dos melhores cartões Tanto da Omni quanto da Trig que eu gosto demais e uso bastante Bom, galera é o seguinte, ele enviou dizendo que a Omni ia cancelar o limite do cartão de crédito em 30 dias Vamos falar sobre esse assunto rapidinho Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível se inscreva no canal E aí seria bom você clicar no sininho para receber os novos vídeos Deixa o seu like se você gostar do conteúdo Seu comentário e bora então falar rapidamente sobre esse assunto Bom, é o seguinte Eu fiz vídeo aqui sobre a Omni E houve comentário aleatoriamente Algumas pessoas dizendo que não está conseguindo mais abrir a conta do Omni Olha, eu não estou conseguindo Eu tento abrir a conta, não consigo Não tem mais como abrir a conta Não está mais enviando cartão de crédito em fim São vários comentários aqui no canal Sobre o último vídeo que eu fiz da Omni No entanto, a Omni não mandou nenhuma informação A gente não consegue ver nenhuma informação Nem no site da Omni Nem nada E a gente está aguardando para poder ter as atualizações Para mostrar para vocês No entanto, um dos inscritos recebeu um SMS Comece dizendo que em 30 dias seria cancelado o limite Do cartão de crédito com estratégia e avaliação de crédito interno da Omni Conforme eu vou, talvez vou deixar para vocês o print aqui Ele enviou falando que hoje Estou gravando esse vídeo dia 25 de setembro de 2023 Disse que ainda não foi cancelado O limite continua o limite E ele está usando o cartão normalmente Então nesse caso já passou 30 dias Talvez pode ser erro de sistema Algum funcionário enviando alguma coisa Enfim, ninguém sabe porque Segundo ele, já passou os 30 dias Ele recebeu a mensagem que em 30 dias seria cancelado E já passou os 30 dias, nada Então vamos aguardar Porque assim, quando isso acontece De descontinuidade, de cancelamento Não vai mais usar Ou seja, descontinuar Ou cancelar totalmente Descontinuar, como eu sempre falo aqui Descontinuar não vai mais ser emitido E aquele cartão existente continua Ou é migrado para outros cartões E ou simplesmente cancelado E quando é cancelado, cancela mesmo A pessoa fica sem nada Não tem mais como reclamar Que não vai existir mais aquele produto Então tem duas informações diferentes Nessa informação que seria cancelado O limite do crédito dele em 30 dias E não foi Então vamos aguardar Porque quando tiver alguma coisa Mais forte sobre isso A gente vai ver na mídia Ou o próprio banco vai avisar No site dele Enfim, alguém vai avisar Porque os repórteres de plantão Ficam procurando lá Alguns furos Para poder lançar Claro, ganhar visualizações Então a gente fica aguardando Olhando, procurando Tudo que possa imaginar Inclusive entrando em contato Quando a gente às vezes entra em contato Os atendentes não dizem nada por nada Porque talvez Ou eles estão instruídos A não falar algum tipo de coisa Ou eles realmente não sabem Então nesse caso, galera Vamos aguardar Porque ainda Eu estou usando o meu normalmente Aquele inscrito que enviou o e-mail Diz que está usando normalmente Apenas não está entendendo O que acontece Só que o seguinte Quando chegar a cancelar Se você estiver usando o limite Você tem que pagar De qualquer forma Porque aí nesse caso Você vai para o SPC Se você não pagar Se você usou Foi cancelado Pelo próprio banco Se não usar Tem que pagar Quer dizer Se usou Tem que pagar De qualquer forma Porque senão Você vai para o SPC Isso está acontecendo Com o Avista O Avista cancelou totalmente Os limites dos cartões E só que não manda A fatura Não está mandando a fatura E muitos estão entrando Na inadipensa Porque não está tendo acesso A fatura No entanto Eu já fiz um vídeo aqui Sobre esse assunto Na Avista E tem como você recuperar Essa fatura Ligando para eles Que ele tem um número lá De 0800 E você ir no DDA Dos seus bancos Você tem Hoje em dia Eu creio que 99% dos bancos digitais E bancos tradicionais Tem uma aba Escrito DDA E aí você Se não estiver ativo É só você clicar Que alguns em minutos É ativo Outros levam até 12 horas Para ficar ativo E aí você vai ver Todos os boletos Que foram emitidos Pelo seu CPF Lá nessa parte DDA É só você pagar E aí não entrar Na inadimplência Então está aí galera O Omni mandou Mas acontece que pode ser erro Ninguém está sabendo Vamos aguardar Senos do próximo capítulo Espero ter ajudado vocês aí Muito obrigado E boa sorte